O Lóis é o Mano Filipinho e o Mano Gui A esquadrilha tá formada E é desse jeitinho, Porto Alegre é o fluxo Vem com nós Porque aqui em Porto Alegre essa mina leva nós na loucura Ela senta, ela que cai no chão, bate com a bunda Ela já é sem carinho, babou o bonde todinho Contou nota em cima de nota com Gui, mamou o Filipinho A esquadrilha se formou, a fumaceira já tá feita E se o bonde chegou, mas faz força de rá Mano, o Lóis é sensação, risco ele se faz, ela delirar Quando ela senta, ela não para, até fazer eu gozar Que bom que ela aguenta, a ventada violenta Seja lá no baile funk ou na minha cama não esquenta Essa bandida é louca e tá sempre preparada Novinha não para, novinha não para Dá aquela sentada, aquela rebolada Contando dinheiro, essa mina é tarada Sabe que é sensação, e nós leva elas pro céu E aqui na minha casa, já tá virando um bordel Essa novinha é maluca, ela empina a bunda Pede pra botar com força, é lá que depois chupa Dá aquela sentada, aquela rebolada Contando dinheiro, essa mina é tarada Sabe que é sensação, e nós leva elas pro céu E aqui na minha casa, já tá virando um bordel E aqui na minha casa, já tá virando um bordel Essa é a nova, de 2013, tudo nosso Aê, dezembro, tamo lançando ela Se Deus quiser, junto com o CD Tudo nosso, valeu Betinho nível A Bruninho, Giovanni Azenha, LC Produtora É tudo nosso